Teve uma treta com vocês. Ai, nossa! Mais treta, viu? Então, eu vou contar essa aí. Eu vou contar essa aí. Sabe qual que é o nome disso? Amizade fraca. Eu vou contar, eu vou contar como é que foi. Eu rodeei pra jogar no bunaco, mano. Treta com o que? Com o Cremozinho. Com as duas. Foi eu e mais comigo. A gente tava na Mansão Hype, né? Eu achei que a gente tava na Mansão Hype. A gente se conheceu na Mansão Hype. E aí, teve lá um jogo, Verdade ou Consequência, né? Tava todo mundo participando. Aí, desafiaram. Beijo triplo. Eu, Cremozinho e Jaqueline. Me respeita. E aí... Beijo triplo. Beijo triplo de língua. Beijão de língua. Aí, o que que aconteceu? A gente foi, né? Pra dar o beijo. Aí, ele ficou esperando eu e a Jaqueline. Aí, eu tava esperando a Jaqueline também. E aí, eu e a Jaqueline não... A gente não queria, na real. Porque eu nunca tinha dado um beijo triplo. Eu acho nojento. É a minha opinião, entendeu? E eu não gosto de beijar a mulher. Nada contra, mas eu não gosto. Ela também não gosta. Mas é legal, gente. Não vai cair nessa vibe, é legal. Então, daí a gente acabou demorando pra ir. Aí, ele... Aí, na real, vocês estão com nojo de mim. Aí, ele pegou e saiu. Meio que puto, né? Aí, todo mundo ficou chateado com a gente. A gente até pediu desculpa pra ele, né? Pela situação chata que se tornou ali. E aí, depois disso, ele não quis mais gravar conteúdo nem comigo, nem com a Jaqueline. Só que ele não veio conversar com a gente. Falou, ó, Elisa, eu não quero mais gravar conteúdo com você. Já que não quero gravar mais conteúdo com você. As coisas foram acontecendo. Tipo assim, eu falei pra ele, ó, vamos gravar tal conteúdo juntos? Ah, não, vamos. Aí, depois, vinha o menino correndo lá, o menino da direção, e falava assim, Elisa, o Cremozinho não quer gravar com você. Eu disse, como? Mas ele acabou de falar que ia gravar comigo. Eu tava esperando ele pra gravar comigo. Aí, assim, não. Ele falou que não quer gravar com você. Daí eu, tá, mas por que então ele não chegou em mim e falou, tipo, muito tranquilo, sabe? Chegar e conversar. Ele não queria nem trocar ideia. Ele falava uma coisa e aí por trás era outra, sabe? Assim, eu acho assim, eu respeito a história de todo mundo, assim, como eu tenho a minha história. E eu tenho orgulho da minha história, assim, com certeza também tenho orgulho da história dele. Ele veio muito de baixo, né? Passo fome e tudo. E assim, tenho admiração pela história dele. Mas eu acredito, né, que ele não tá acostumado com o sucesso e com a fama. E foi tudo muito repentino, assim, né? Então, ele... Acho que subiu pra cabeça. É o meu ponto de vista. Posso estar enganada. Peço desculpa se sim. Mas eu acho que acabou subindo um sucesso, assim, pra cabeça. E ele começou a se sentir superior a outras pessoas. Aí aconteceu esse episódio. Eu, por exemplo, eu me senti humilhada por ele. É isso que eu falei e deu treta aí. Porque eu fui no podcast e eu falei que ele... Eles perguntaram, você gosta dele? Eu falei assim, não, eu não gosto de quem não gosta de mim, entendeu? Eu não gosto, eu respeito, mas tá tudo certo. A questão é que eu queria gravar com ele. Ele tava ali no auge ali. Era o nome maior, assim, de influencer da mansão. E ele falava, daqui 10 minutos você volta. Eu ia lá, gravava outro conteúdo com todo mundo. Quem tava começando, que tinha 3 mil seguidores. E tava tudo certo. Mas ele queria gravar com quem tava hypado, né? Quem era o influencer top ali. E aí, passavam 20 minutos, eu ia lá. E aí, vamos gravar? Você pode gravar? Ele falou, claro, vamos gravar. Aí passava uma hora. Não, eu falei, pô, tá achando que é Roberto Carlos, pô? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Aí, ficou um clima pesado. Eu falei isso no podcast, ele não gostou, mas enfim. Fim. 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 Fim.